E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar um bolo muito simples pra você fazer na sua quarentena. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, o que você deve fazer? Se inscrever nesse canal, deixar o like e mandar pra um amigo. E essa receita tem apenas um passo. Colocar os quatro ingredientes aqui no nosso liquidificador. Depois disso a gente vai untar a forma com óleo e farinha e a gente vai levar pro forno. Muito simples, muito prático. Então vem comigo no detalhe! Lembrando sempre de quebrar, de quebrar, de quebrar o nosso ovito enlabosito, pra não dar pobremito. Faça isso pra você não perder os seus ingredientes. Muito importante! E aqui sim, a gente vai colocar já junto o fermento químico no nosso bolo e vai bater. E enquanto a gente bate, a gente vai ligar o forno e untar a nossa assadeira. Raspa essa clara aqui, ó! Importante! Raspar a clara. Que a clara vai dar a liga! Que a clara vai dar a liga! Peraí, deixa eu pausar aqui, vai! A forma, a gente vai untar igual a gente fez lá no bolo de laranja. Dessa vez eu vou untar melhor. Um pouco de óleo, a farinha, polvilhou, bateu dos lados, sambinha, e tam, e ganha, e é isso. Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Terminando de untar. Mas Rafael, esse é o bolo sem farinha e você tá colocando farinha, aqui você pode também substituir pelo papel manteiga. Passa o óleo, coloca o papel manteiga e vai dar super certo. Tá bom! Bom, batemos, a gente vai colocar o nosso bolo na forma e levar pro forno a 180 graus. Préaquecido, não esquece de pré-aquecer. Bom, colocamos aqui na forma, espalhamos bem, duas batidinhas e vamos levar pro forno. Partiu! Já tirei aqui do forno, foi aproximadamente 30 minutos, porque ele fica um bolo um pouco baixo, então tem que tomar cuidado com o forno. E eu usei o forno elétrico e coloquei ele pra dourar por 7, 8 minutos. E ele ficou bem douradinho, como vocês puderam ver agora no detalhe. Um bolinho bem simples, assim, rápido de fazer e a gente vai agora provar. Na verdade, esse bolo aqui eu já comia muito tempo atrás, 2007. Minha irmã deu um caderninho de receita pra minha mãe e a primeira receita do caderninho era essa. Ela fazia direto, agora não faz mais. Vou deixar esse aqui pra foto. Vou pegar outro pedaço pra provar. Vem aqui prová-lo, Rani. Só um pedacinho. Tem cheirinho de coco, é muito bom esse aqui. É bom. Doce, bem doce. Vem aqui prová-lo. Por favor, meu anjo. Achei que era levinho. É isso pessoal, façam esse bolo. É bem doce. Se você quiser incrementar ainda mais, pode jogar um coco ralado por cima. Coloca metade na receita e metade por cima. Eu gosto de deixar tudo dentro e boa. Ele fica um bolo bem fininho. Bem docinho. E certeza que vai alegrar a criançada. E uma dica do Rafael. Lavem as mãos. Fiquem em casa. Não vamos espalhar o coronavírus. Todo mundo de quarentena, hein? E todo mundo que fizer esse bolo, marca a gente lá no Instagram. Arroba Cozinha da Zoeira. Ela vai comer. É mesmo, é? E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. E por favor, gente, fica em casa. E fora isso, vem comigo. Nossa, Rafael. Calma, pô. Comigo, migo, migos. Tá comendo de novo? Real que você tá filmando agora. De novo, Luana. Gostou!